Boa noite, Pedro. Boa noite a você ligado no Conversa Franca. Pedro, estamos ao vivo aqui na Arena Castelão, onde o futebol do Piauí vai estrear hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Vale lembrar que a equipe do River vem com a sua equipe completa, entre aspas, porque hoje pode ter estreia de jogador e do Amparo está relacionado entre os titulares para o jogo de hoje. O técnico capitão não vai poder contar nem com a esquerdinha e nem mesmo com o Júnior Xuxa. Os dois jogadores estão machucados, nem vinheram à Fortaleza. Ficaram em Teresina para tratamentos médicos. Para o jogo de hoje, Pedro, o River vai ter uma tranquilidade a mais. O torcedor não vai poder comparecer. O time do Fortaleza paga uma punição imposta pela Confederação Brasileira de Futebol, no qual ela sofreu no ano passado, aqui mesmo na Arena Castelão, quando o Fortaleza jogou contra a equipe do Brasil de Pelotas. Como dá para observar nas imagens, o torcedor não vai poder comparecer e o estádio vai ficar, assim, vazio. Apenas dentro de campo, as duas equipes mostrando um grande futebol. Da Arena Castelão, em Fortaleza, para o Conversa Franca, repórter Sidney Santos.